Em Porto Alegre quase não teve jogo por causa do dilúvio. Até um balde foi usado para ajudar. Mas teve jogo sim e Alexandre Pato fez o gol da partida. Como já estava todo molhado mesmo, o Pato ainda mergulhou na poça d'água. Tava em casa. Internacional 1 Santos 0.